Bom, então tá aí, esse momento aí que não tem imagens desse momento, tá? Só esse áudio de fundo, que não é muito claro esse áudio, né? É um áudio bem, assim, bem de longa distância que dá pra perceber ali e tudo mais, mas já dá pra ter uma noção que o Matheus chegou lá, a Brenda... Assim, a Brenda tá perdendo demais o controle, né? Perdeu o controle agora com o Matheus, que eu acho que não tenha feito nada demais, a não ser pedir pra ela ficar um pouco mais calma e quieta na hora da dinâmica, que ela tava muito exaltada. Então, assim, parte do exagero também, né? Parte do exagero da Brenda, por parte da Brenda, né? Ela tava realmente muito exaltada, o Matheus só pediu pra ela ficar quieta, ela não levou na boa. Eu acho que ela já tinha falado tudo o que precisava e não sei o que ela queria mais, queria mais treta, mais confusão, parece que era isso que ela queria, entendeu? Tudo bem que ela escutou coisas ruins, mas é aquilo que eu falo, se não brindar a mente sobre essas provocações que vão acontecer toda vez, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Rogério. E aí o Matheus, uma pessoa que tá ali pra acalmar ela, tenta fazer aquilo e ela ainda não aceita, uma hora vai dar ruim, entendeu? Uma hora vai dar ruim, porque, assim, dependendo da dinâmica, de como vai ser o poder do Power e essas coisas e tudo mais, cara, o Mussuzinho ainda pode demorar pra ir pra DR, entendeu? E a convivência vai ter que acabar acontecendo. Então, se toda vez cair na provocação de Mussuzinho, principalmente, a Brenda não vai acabar indo muito longe nesse jogo, vai acabar acontecendo alguma coisa. Num jogo como esse, a mente tem que tá blindada. Tem que tá blindada, ainda mais pra provocação de quinta série. Provocação de quinta série não deveria abalar ninguém desse jeito dentro de um jogo, porque as pessoas vão fazer isso mesmo. É isso. Vamos ver o que a galera tá comentando aqui, né? Vamos ver. Sir Lane Sousa, o Mussuzinho pegou pesado, isso porque ele vive falando de respeito. Ele é muito hipócrita, esse cara é hipócrita demais. A gente já falou aqui no canal sobre isso, é demais. A Edna Barreto, o Nandinho, além de ser um macho tóxico com a Eve, é o homem mais falso da casa. Ele nunca suportou o casal Bretheus. Eu concordo que ele pode ser um dos mais falsos, tá? Mas acho que tóxico com a Eve, eu já não concordo com isso daí, não. O Vinícius deixando a participação dele aqui, muito obrigado. Genil, sou a Denis e Santos. Enfim, os outros comentários eu vou deixar pro próximo vídeo, porque o vídeo aqui eu já olhei o tempo, já se alongou muito. Então, no próximo vídeo a gente continua. A gente vê mais algum momento e comenta junto com vocês, tá bom?